Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um chá excelente que acaba de vez com a labirintite. A planta é essa aqui ó, vou mostrar bem de perto para você conhecer. Quando você encontrar um pé por aí, você saber que é a famosa jurubeba. Você vai usar mais ou menos 5 folhas dessa aqui para 1 litro de água. Não precisa ser só da verde, pode ser dessas amarelas também. Tome bastante cuidado com essa folha porque ela tem espinho. Essa planta aqui na nossa região é chamada de jurubeba. Ela dá uma frutinha que a gente usa em conserva como condimentos. É muito gostosa. Você vai pegar as 5 folhas e 1 litro de água e pôr numa panela e deixar cozinhar até a água ficar amarela, da cor de chá. Depois disso é só esperar esfriar e coar. Aí você pode distribuir em algumas garrafas descartáveis e deixar na geladeira. Deve ficar na geladeira por 3 dias no máximo. Então, você deverá fazer uma nova. Você pode beber 4 vezes ao dia. Mais ou menos um copo. 150 ml, 180 ml. E se não der, pode ser um pouco menos também. Você pode tomar esse chá por mais ou menos 20 dias. Depois pare. E sempre que você perceber que está ficando tonto ou que o ouvido voltou a zumbi, você toma novamente mais ou menos uns 2 ou 3 dias e depois para novamente. Você pode conseguir a folha de jurubéba em algum lugar e guardar no congelador. Igual eu fiz aqui, ó. Esses pacotinhos. Aí você vai fazendo. De 3 em 3 dias, usa um pacotinho desse, ó. Eu não aconselho a congelar o chá pronto. Porque parece que ele fermenta, ele muda o gosto. Só mais uma observação. Você deve fazer uma pesquisa para saber se você não tem algum tipo de alergia. Porque todo medicamento, todo chá, todo remédio, por mais caseiro que seja, ele tem contraindicação. Eu não sei qual é a contraindicação da folha de jurubéba. Então, eu peço para que você tenha cuidado. Faça até uma pesquisa e fique sabendo antes de tomar esse chá. Se você gostou do vídeo, dê um ok, compartilhe e se inscreva. Muito obrigado. Um abraço.